Minuto Estação Cultura, com Odair Cantamessa. Pra que mentir, fingir que perdoou, tentar ficar amigos sem rancor. E o Museu da Língua Portuguesa faz homenagem a Cazuza, nascido em 1958 e morto precocemente em 1990. E assim, Cazuza se torna o primeiro artista popular a ganhar uma exposição no espaço já ocupado por escritores como Fernando Pessoa, Machado de Assis e Clarice Lispector. Em poesia, Cazuza gostava dos Malditos, mas também de Carlos Drummond de Andrade. Mas as referências e influências literárias do músico não são exatamente o foco da mostra. A ideia é mostrar seu pensamento político e a transformação de um menino num jovem inquieto, rebelde, contestador e exagerado. A exposição Cazuza mostra sua cara, vai até o dia 23 de fevereiro de 2014, no Museu da Língua Portuguesa, na Praça da Luz, sem número, em São Paulo. Minuto Estação Cultura Com Odair Cantamessa Literatura Informação Histórias E muita música Este é o Estação Cultura O melhor da literatura regional está no Estação Cultura A história de Áustria E a gente vai que se inscreva com a gente Como well da literatura regional está no Exato Cultura 6 a gente vai iad